É hoje! Você não pode perder este grande espetáculo, Grande Circo 2001! Calma! Quieto! Não vou te tapar lá hoje, hein? Quieto! Essa tem... tem 13 anos essa câmera? 13! Foi feita em 2001! É bravo, é bravo! Pode, pode! Estou mais alto! Estou mais alto! Pode! Pode ser bravo! Pode ser bravo! Pode ser bravo! Quieto! Quieto, rapaz! Pode ser bravo! Pode ser bravo! Pode! Pode! Pode ser bravo! Pode ser bravo! Ah! Ah!